Quanto ganha um presidente? O presidente brasileiro está entre os cinco mais mal pagos do G20, o grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Depois dos impostos, o salário do presidente, de quase 30 mil reais, passa a ser de pouco mais de 24 mil. Coloca o nosso chefe de estado entre 1% da população mais bem paga do Brasil. Mas olha só esses números. O presidente americano, por exemplo, recebe cerca de 160 mil reais por mês. No Japão, o salário do primeiro-ministro fica em torno de 87 mil reais. Mesmo na América Latina, tem país que paga mais que o Brasil. Além do salário, o presidente brasileiro tem o cartão corporativo, que ele usa para bancar alimentação, gasolina da frota oficial e gastos em viagens. Esse benefício é uma espécie de cartão de crédito de limite elástico, que é bancado com impostos e cujas despesas não são transparentes. Em média, Bolsonaro gastou 875 mil por mês até agora. De acordo com o levantamento do jornal O Globo, em seus três primeiros anos, Bolsonaro gastou quase 20% a mais do que o que foi gasto ao longo dos quatro anos do mandato anterior, divididos por Dilma e Temer. Mas Bolsonaro não quer dizer como gastou esse dinheiro e impôs sigilo de 100 anos sobre a fatura do cartão. Uma investigação do Tribunal de Contas da União mostrou que ele pagou quase 100 mil por mês em comida. Perguntei ao Planalto o porquê do sigilo e como o dinheiro foi gasto, mas eles não me responderam até a gravação desse vídeo.